Então isso se tornou um problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário e você está tentando lidar com isso cegamente. Agora todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. Faz você sofrer por nada. Se eu deixar você sozinho, em um quarto, somente consigo mesmo, se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso, que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso, há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa o que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Parmatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. Se você disser algo a alguém, Ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu... Essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, Isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente, você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Parmatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim. Você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse? Que desastre! 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês. Quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta. Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? É ciência política? É uma das disciplinas no... É uma das disciplinas no... Não. Então, como? Há infiltração na sua faculdade. Entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa. Que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa oito dias, quinze dias e se matar? Não. Você só come a sua refeição da noite hoje. A próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder. Mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença? Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida, que muda de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como Kulu. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de Horse Graham. Horse Graham. Então, eles te darão sopa de Horse Graham à tarde. Você bebe sopa de Horse Graham e o Horse Graham é, entre as lentilhas, é a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa, que é chamada de Horse Graham hoje em dia. Agora isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor, porque eu estou comendo desta maneira, consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões.